Dom Mário de Trânsito no Comarola Eres tu eterno Taita de Chamamé Nada mais tenha de sede Togero vincate a hora Enchelo de corrente que a triste apresente Neste Chamamé para Trânsito no Comarola Neste Chamamé Neste Chamamé Neste Chamamé Neste Chamamé Neste Chamamé Neste Chamamé Não, não, não. Amém. Amém.